E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais vídeos do meu canal e hoje eu trago pra vocês T-Rex, Dinorex, pra quem conhece Esse é aquele jogo clássico que você pode jogar no Google quando você está offline Um jogo super divertido que foi associado ao Google Um jogo muito bom e ele é bem leve, né? Como você pode ver, não precisa de internet, não precisa de nada pra jogar ele Ele é bem leve, você pode baixar gratuitamente na Google Play O interessante é que o jogo é bem mais extenso que isso Aquela é só uma versão básica, mas o jogo é bem mais extenso que isso Você pode alternar o seu dinossauro, acredito eu E bora lá pra Gameplay sem mais delongas Aqui eu posso escolher o personagem, mas vamos começar Legal, você clicar na tela pra dar o pulo Você segura pro pulo ser maior, né? Tá aí normal, né? Tá aí nada demais, né galera? Vocês podem vir lá em cima a minha pontuação Aproveitando e vamos ver quantos pontos eu faço, né? Por enquanto, tenho bons pontos Nada demais, né? Jogo normal até agora Beleza? Aí vai ficando mais difícil Aí começou a vir outros bichos, né? Os pterod... não sei Até esqueci o nome deles Aqueles... Com asa, né? Os dinossauros com asa Esqueci o nome deles Beleza? E aí vai ficando bem mais difícil Complicadíssimo Não dá nem pra piscar Beleza, ainda tô conseguindo Por enquanto, tá tudo aqui Aí o que aconteceu? Eu perdi Aí no caso, será que veio um vídeo pra continuar, né? Só pra aumentar meu recorde Mas não Aí eu perdi de novo Eu clico aqui no dinossauro E olha que legal, galera Aqui que começa a diversão Eu posso trocar as coisas Quando eu desbloqueio elas com pontos Por exemplo, aqui, ó Eu posso trocar pelo gatinho de outro jogo Um jogo bem famoso Aí ao invés de aparecer esse pterodapt Sei lá se é realmente o nome dele Pra aparecer esse gatinho E aí eu posso botar meu dinossauro com óculos É customizável, jogo bacana Aí a gente começa de novo Eu já sou dinossauro com óculos Pera aí Perdi de novo Vou ver se dá pra aumentar o som Porque eu não sei se tem som no jogo, galera É O jogo em si Eu acho que ele não tem som, galera Mas esse é o de menos Ele é bem difícil, tá? Deixa aí, duvida aí, ó Eu duvido qualquer um aí Quebrar meu recorde É bem Um recorde bem minha boca, né? Mas eu duvido alguém quebrar Porque, olha É bem difícil Tem que estar bem focado E concentrado nesse jogo Fica a dica aí, ó Esse jogo vai melhorar muito Sua concentração e seu reflexo Não é brincadeira É sério, tá? Tem que saber a hora certa E olha que da hora Nuvem Ao invés de ser a nuvem, galera Aparece um cachorro lá atrás É o rosto de um cachorro Mas enfim, galera É isso É só pra mostrar Você pode baixar Se você pesquisar Dino T-Rex Você Baixa o jogo Gratuito E divertido Bem competitivo também, hein? Como eu disse Eu duvido Eu duvido Você quebrar meu recorde De 1292 pontos, galera Porque é bem difícil É isso, galera Obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau